Bem, pessoal, vamos falar do fim da dengue, dessa epidemia de dengue, que está acontecendo em vários estados do Brasil. E para vocês entenderem que realmente a dengue é uma situação que vai vir calmaria agora nesse período breve. Agora foi Minas Gerais, a gente já tinha Rio de Janeiro, e vários estados estão decretando o fim da epidemia que a gente viveu de dengue. Deixando um cenário realmente catastrófico em número de casos. Mortes foi recorde também, então nunca na história, desde que a gente acompanha a questão da dengue, a gente teve uma situação tão grave como agora. São números, não tem muito questionamento quanto a isso. Foram vários fatores, teve um fator ambiental realmente muito forte, houve uma mudança na quantidade da chuva, isso impactou na quantidade de dengue. Teve também a questão sanitária que a gente evoluiu muito pouco, aquelas orientações todas sobre não deixar a água parar, tudo isso parece que não surtiu efeito. E além disso, a gente teve a pandemia que deu realmente uma modificada no padrão de distribuição de pessoas, uma série de aspectos que também muitos acreditam que teve uma relação grande com esse surto tão grave de dengue. Mas o cenário de paz agora que a gente deve viver é o momento não da gente relaxar, mas tentar resolver dengue de uma vez por todas. Pode ser e é possível que a gente consiga reforçando o aspecto vacinal. A gente teve alguns problemas da vacina, que a vacina chegou, mas realmente um impacto muito pequeno, porque escolheu um grupo ali de adolescente, um grupo que não toma tanta vacina. Segundo o governo foi porque era o grupo que tinha proporcionalmente uma quantidade de internação. Assim, o impacto real não existiu, né? O que a gente imagina que fosse grande parte da população vacinada, sem dúvida a gente já teve um impacto, já teve um impacto nessa epidemia que a gente viveu, mas não foi a realidade. Mas teve a questão do custo, a vacina nova, chegou muito caro, o Brasil é o país que mais tem casos de dengue, mas acredito que nesse intervalo da queda, para o próximo ano, a gente consiga vacinar, pelo menos toda a população, que seja, que já saiu os trabalhos nesses estudos que até 60 anos de idade, né? Ah, Júlio, os outros grupos, os mais idosos, devem estar saindo trabalhos novos, né? E, inclusive, trabalhos brasileiros, é muito provável que o governo, junto com o Fiocruz e outros órgãos, desenvolva uma vacina com tecnologia própria, isso vai baratear muito e vai ser possível a gente vacinar todo mundo. Então, o momento da dengue é disso, é de paz. Se você tiver condições, tiver dinheiro e conseguir se vacinar, privado, eu recomendo você fazer isso, né? Se você não conseguir e for do grupo de risco que o Ministério colocou ali, adolescentes de 10, 14 anos, vai também, o filho, o neto vai se vacinar, né? Se não, vamos esperar para ver quais os próximos passos do governo para a gente resolver logo isso, né? Mas, no momento, ainda está tendo o caso de dengue, mas a tendência é melhora rápida agora nas próximas semanas e meses, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.